Ô, Bolsonaro, cara, eu tô aqui, cara, não é pra te ilugiar, não. Eu vou te xingar, eu vou brigar com você, Bolsonaro. Eu tô com raiva de você, cara. Eu tô com raiva, mano. Ô, Bolsonaro, eu vou te dizer uma coisa, safado sem vergonha. Como que você perde pro ex-presidiado, porra, caralho? Como que você perde no seu governo pro ex-presidiado? Ô, Bolsonaro, por causa disso, eu queria te socar na parede e te quadrar o 100, mas eu sei ganhar desse caralho, mano, que raio. O governo seu, Bolsonaro, em 2020, aumentou a taxa de economia 14,9%. O que seria, Bolsonaro, nesses quatro anos, se você ganhasse, porra, seria um aumento de 60% da economia. Ou seja, o Brasil saía no verde do verde, super verde, pra ser pior. A economia ia aumentar ainda mais se aumentou 14% em 2020. Aí, mano, aí você perde pro ladrão. Ah, Bolsonaro, me pô, como que você conseguiu perder pro ex-presidiado vagabundo que é o Lula? É isso que eu não entendo, cara. Só por esse motivo, Bolsonaro. Eu não gosto de você, eu te odeio, cara, porque você perdeu pro ex-ladrão. Você poderia ter ganhado, cara. Ah, não, perdeu pro magia, não. Ah, esqueci, mano. Ah, mas não vai se não, ah, que raio. Ah, meu Deus do céu, vou chorar. Chorado, eu vou rir da cara dos trouxos que botou no Lula. Chupa aí, ô, bando petista, otário. Ah, ele é bolsonarista. Sou bolsonarista não, caralho. Eu sou justo. Caramba, me entende? Brasil merece se fuder mesmo pra bando de trouxa que vota em ladrão. Lula é ladrão. Ah, mas você não prova que o Lula roubou. Ele mesmo disse no vídeo, o político quando rouba, e muitos deles não votam, porque o político submete. Ele disse que roubou a porra. Ai, caralho, você sabe, tem um vídeo dele aí, que ele que assumiu, não foi eu. Por isso que eu tô falando que ele é ladrão. O político quando rouba, ele não é candidato, porque o político submete. Ou seja, eu voltei, né? Ai, que ódio, moraio. Você aí do Bolsonaro consegue perder a boluna. A carinha dele que vira, a carinha de um cego na peste. Porque você perdiu o cara. Vou te brigar com você, Bolsonaro. Eu poderia até... Eu não gostei do seu governo não, Bolsonaro. Eu amei seu governo. Seu miséria, bota logo, bota logo. Eu vou, ó, se você não voltar, eu queimo meu CPF. A pastida do governo dessa fada aí, tá? Eu queimo. Bota logo, camarada. Então você vai ter que lutar no NMA comigo, tá? Recado tá dado. Se você não voltar pro comando, você tá fudido comigo, eu vou brigar com você demais. Eu vou falar mal de você, eu vou te defamar por não ter votado. Vou te chamar de medroso, encorajado, covardo e tudo isso. Tô brincando, Bolsonaro. Brincadeira à parte aí, tá? Mas você foi um excelente presidente, cara. Salve o Brasil dessa maldição aí que PT voltou pra roubar o restinho que o Brasil tem e aquilo que você construiu aí, que foi a taxa de 14% que aumentou de economia no Brasil. Foi um excelente governo e eu creio que o Brasil fecharia com mais de 60% se você tivesse ganhado agora. Mas infelizmente não deu certo. Só força. Até a próxima, parceiro. É nóis. Ai, deixa o presidente poder até lá. Nerece poder, porra. Namorao.